Um capitão, não vou citar aqui a força pra não expor a força, mas era de uma força federal. Tá lá com um monte de militares lá da força dele e entrou numa briga lá, numa confusão. E o tenente que tá lá, da PM, foi lá, foi lá, devolve o prisão pra ele e ele não obedeceu. Disse que não leva ele porque ele é força federal e que força estadual não tem moral pra prender força federal. Quando eu cheguei lá, eu era major, né? Disse que tudo bom, capitão? Tudo bem, né? O senhor ouviu o tenente primeiro, não passou a situação, o senhor cometeu aqui um delito, o senhor vai ter que ir pra delegacia. Ele olhou pra mim e disse assim, mas como? Que eu sou força federal, vocês são força auxiliar? PM é força auxiliar. Aí eu disse assim, chefe, deixa eu te passar aqui, tu é de onde mesmo? Ele disse assim, eu sou do Rio de Janeiro, tu sabe onde é que tu tá? Tu tem noção? Pois é, aqui não é Rio de Janeiro não, senhor. Entra aí na viatura, tu vai pra delegacia.